Olá meus amores, e aí? Vamos lá falar com o Papai do Céu, agradecer ele por mais um dia. Vamos, vem, junta suas mãozinhas e fecha seus olhinhos. Papai do Céu, muito obrigado por mais um dia. Proteja o meu papai, a minha mamãe e toda a minha família. Amém! A melhor ação é amar, a melhor ação é amar, quem não ama não sabe o que é essa. A melhor ação é amar, quando a pipoca estoura na panela, outra pipoca vem logo responder. E aí é aquele falatório que ninguém consegue entender. D é o tal de plop, 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 plop. Muito bem, crianças, vamos lá? Pega a sua folhinha e seu materialzinho, coloca aí na sua mesa, preste bastante atenção. É a da letra L, né? Isso aqui a gente tinha na aula anterior, a tia falou pra vocês, a família do L, não foi isso? Lá, Lé, Lí, Ló, Lú. Muito bem! L de que, gente? L de lua, de lata, de limão, de laranja, de luva. Preste atenção aí na atividade. Tem na lata, tem no lágrio, tem na laranja e no limão. Tem na luva e na libélula, no lagarto e no leitão. Então, é a letrinha L. Agora, vocês irão escrever as palavras que começam com a letrinha L. Capricha na sua tarefinha. Olha aí na sua atividade. Vamos lá procurar a primeira lata. Escrevam aí. Muito bem! Agora, vamos para a próxima atividade. Também na folhinha. Vocês irão completar as palavras com a letra L. Capricha, dá um colorido bem bonito nas suas gravuras. Beijos e até amanhã!